Pão de café com banana Ingredientes 4 bananas maduras 2 colheres de sopa de café instantâneo 4 ovos 3 colheres de sopa de leite 1 colher de sopa de essência de baunilha 1 pitada de sal 1 colher de café de bicarbonato de sódio 180 gramas de manteiga em temperatura ambiente 1 xícara de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó 40 gramas de nozes picadas Preparo No liquidificador, bata as bananas, o café instantâneo, os ovos, o leite, a essência de baunilha O sal e o bicarbonato Em uma tigela, coloque a manteiga e o açúcar Bata até ficar homogêneo Acrescente a mistura do liquidificador e misture Adicione a farinha e o fermento Finalize com as nozes Coloque a massa em uma forma de pão Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos Faça o teste do palito para saber se o pão já está pronto Abraços a todos e até a próxima receita Pão de café com bacana